Oi, gente! Hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês em relação à minha mudança para o apartamento novo. Por que eu escolhi ele? Por que não é uma casa? Por que eu resolvi me mudar e tudo mais? Porque eu tô recebendo muitas perguntas assim. Todos os dias, todos os dias, quando eu falo da casa nova, vem alguma pergunta falando pra mim assim Mas por que você não compra uma casa? Mas por que você resolveu mudar? Mas por que você acha que não dava pra ter filho na sua casa atual? Gente, vocês são muito curiosos. Mas assim, é óbvio, eu tô aqui exposta na internet, então eu tô abrindo minha vida Nada mais justo do que contar um pouco do porquê de tudo isso. Então eu vou começar com algumas perguntas que eu recebo bastante Por que você optou por outro apartamento e não uma casa? Essa é muito fácil de responder Meu sonho é morar numa casa. Adoraria, mas fora do Brasil. Em São Paulo, especificamente, eu tenho muito medo de morar em casa Muito. Eu tenho amigos que moraram em casa, se arrependeram e já foram pra apartamento de novo Porque São Paulo é muito perigoso. Casa, geralmente em condomínio, é um pouco mais afastada Não é tão bem localizado, assim, mais central onde a gente gosta de morar. Então as casas onde a gente gostaria de morar Nas localizações que a gente gosta são de rua. Casa de rua, gente, o custo que você tem Que você tem que colocar segurança, tem que colocar guarita, você tem que colocar Você tem que pagar aqueles caras que vigiam sua casa Que ficam vigiando a rua. É muita coisa E é assim, o Bruno viaja ao trabalho bastante Eu gosto de morar em apartamento. Eu me sinto mais segura morando em apartamento Assim, você sai pra viajar No apartamento, você simplesmente Apaga tudo, tranca a porta e vai embora Na casa você tem que ter jardineiro Se você tiver piscina, você tem que ter piscineiro É uma manutenção muito maior, que é uma coisa que eu não queria encarar nesse momento Então, realmente, pra mim, assim, casa era fora de cogitação Nesse momento de vida. O que eu e o Bruno, a gente fala É, se um dia a gente se mudar Se a gente for morar pra fora do Brasil Por um tempo, nos Estados Unidos, sei lá Aí sim, eu adoraria morar numa casa Mas morar numa casa que não tem que ter esses muros absurdos Das casas de São Paulo Que você se sinta segura e tudo mais E outra, minha família tem uma fazenda fora de São Paulo Que a gente vai muito É muito gostoso E eu passo a maioria dos meus finais de semana lá Então eu não sinto falta dessa coisa da natureza e tudo mais Porque eu vou muito pra lá Então em São Paulo, eu realmente gosto de uma coisa mais prática E eu amo apartamento Acho gostoso, assim, a vibe de apartamento Enfim, eu gosto de morar em lugares bem localizados É basicamente isso Então, por que não é uma casa, eu já expliquei Aí, as pessoas perguntam assim Mas então, por que você não comprou um apartamento num prédio novo? Um apartamento novo Por que comprar um apartamento antigão Pra, tipo, detonar ele inteiro e fazer ele de novo? Não é prático e não sei o que? Bom, eu não sei o quanto essas pessoas analisam a parte financeira A parte de investimento dos negócios e tudo mais Então, eu e o Bruno, a gente é muito atento a isso Assim, a gente quer comprar coisas que valorizem Pra no futuro, se a gente quiser sair Elas vendam por um preço maior do que a gente comprou E do que a gente investiu O princípio básico de um investimento bom é esse Você precisa ter uma oportunidade boa de comprar alguma coisa E você precisa pensar que quando você quiser vender Essa coisa tem que valorizar Então, assim, quando você compra um apartamento novo Num prédio novo Na localização que a gente gosta de morar Que é bem localizado É bem onde os melhores restaurantes de São Paulo estão Onde as melhores lojas estão, enfim Então, assim, pra você ter um apartamento Num prédio novo Num apartamento novo Nessa localização Você vai pagar o preço máximo desse apartamento Você não vai ganhar nada em cima disso Porque você vai literalmente ir lá E você vai bancar um apartamento que custa muito caro Porque prédio novo geralmente tem piscina Tem academia e tudo mais Por exemplo, quando a gente se mudou pra esse prédio aqui O hall de entrada do prédio era horroroso Não tinha academia Só que ele era um apartamento que a gente enxergou um potencial Ele era antigo Então a gente reformou ele inteiro A gente pagou um preço justo nele Um preço pra o que ele era Que ele tava super antigo A gente reformou do jeito que a gente quis Exatamente do jeito que a gente quis E na hora de vender, o que acontece? Ele valoriza não só porque você colocou o investimento de reforma e tudo mais Mas também porque você pagou um preço melhor nele Por ele estar antigo E você fez do jeito que você quer E aí, só pra vocês terem noção Ele valorizou ainda mais Porque queira ou não Quando a gente entrou era o hall de entrada feio Não tinha academia, não tinha nada E aí o Bruno se envolveu na parte de conselho do prédio E vários jovens também entraram no prédio E quiseram renovar esse prédio Então o hall de entrada foi a primeira coisa que reformou Então ficou super bonitinho, super mesmo Isso já valoriza o imóvel, né? Como um todo E depois eles montaram uma academia também Então dá pra se envolver no condomínio do prédio e tudo mais E fazer acontecer depois, sabe? Mas talvez quando você se mude não tem tudo que você queira O hall de entrada do prédio esteja feio Mas é que eu acho que quando você vai procurar um apartamento Você precisa abrir mão de certas coisas O que é importante pra você? É importante estar bem localizado? Pra gente a primeira coisa é estar bem localizado A gente quer estar próximo das coisas da nossa vida que acontecem e tudo mais Então isso é o ponto número um Pra gente, tá? A gente quer um apartamento iluminado A gente quer um apartamento que tenha vista Isso também é outra prioridade pra gente Então assim, a gente acaba abrindo mão de certas coisas O apartamento perfeito você nunca vai achar, tá? Então você tem que abrir mão de certas coisas pra ter outras E a gente sempre gosta de reformar Porque a gente tem um gosto muito nosso, assim Então se você pegar um apartamento novo Que já tá reformado O que a pessoa vai fazer? Ela vai colocar o preço que ela investiu dentro desse apartamento Então quando você for pagar o apartamento Você vai acabar pagando um preço maior Aí você vai lá e você quer reformar alguma coisa Porque não é exatamente a sua cara Ah, esse banheiro eu queria que fosse assim Ah, essa cozinha eu preferia que fosse assado Então você vai lá e investe em cima disso O que você tá fazendo? Você tá investindo em cima de um investimento que alguém já fez Então você acaba não fazendo um investimento tão inteligente Deu pra entender? Eu não sei se eu tô ficando meio confusa ou não Então a gente sempre acreditou muito nisso E sempre deu muito certo pra gente isso Então isso é uma dica pra vocês, assim Quando vocês vão procurar um apartamento, uma casa Primeiro vocês têm que ter noção do que vocês querem Vocês querem casa, querem apartamento Vocês precisam fazer a lista de prioridades de vocês E vocês têm que saber que não dá pra achar uma coisa perfeita Então pra eu achar um prédio que tenha lazer Com o número de vagas que eu quero Com o tamanho que eu quero Com a reforma do jeito que eu quero Gente, é praticamente impossível, entendeu? Com todas as prioridades que eu quero Sendo iluminado, com vista, como você quer Então alguma coisa você tem que abrir mão Tá bom, vai ter uma vista linda na sala E no quarto talvez não tenha uma vista tão linda Que foi o caso aqui dessa casa Que meu quarto e a sala tem uma vista legal E os outros quartos não tem vista Tá bom, foi uma coisa que a gente abriu mão Então você vai abrindo mão e você vai enxergando Qual é o potencial desse apartamento pra você Então no nosso caso, a gente foi atrás da Maison São Paulo Já falei pra vocês várias vezes Que essa empresa aqui Eles enxergam potencial em apartamentos antigos Reformam e vendem No nosso caso, como a gente pegou do começo A gente tá personalizando pra caramba o nosso projeto Mas no caso deles, normalmente eles pegam apartamento Reformam e vendem por um preço super legal Mas eles sabem valorizar o apartamento Do jeito que tem que ser valorizado Então eu gosto muito de conversar com eles Até se vocês quiserem que a gente fale mais Sobre esse assunto de investimento O que é importante ver num apartamento Pra ver se ele vai valorizar, se não vai valorizar Como enxergar o potencial no imóvel Eu posso trazer até um dos donos da Maison Eu acho que ele pode dar dicas muito mais Expertise pra vocês Porque ele faz isso da vida Mas no meu caso, eu tô falando por mim Pela minha experiência Eu sou muito detalhista Eu gosto da casa do meu jeitinho Com a minha cara Então eu gosto disso Eu gosto dessa reforma Eu gosto de fazer do zero Eu gosto de trocar hidráulica, elétrica Eu não gosto de fazer uma reforma pela metade Eu não gosto de confiar no que o outro fez Eu prefiro enxergar um potencial E falar assim, vambora, encarar uma obra E o Bruno é do mesmo jeito Então é basicamente isso Não sei se eu tirei as dúvidas de vocês Acho assim, dinheiro não nasce em árvore Vocês podem achar que pela minha família Que eu tenho condições pra ter tudo que eu quiser Eu vi alguns comentários aí Até que eu preciso até comentar sobre isso Assim, que eu acho interessante Que as pessoas falam assim Mas ela pode ter tudo Ela tem dinheiro pra tudo Por que ela não vai lá e compra apartamento novo? Gente, eu não sei o que as pessoas pensam Mas assim, eu tenho minha própria família agora Eu e o Bruno, a gente é casado Temos nossas futuras filhas chegando Graças a Deus meu pai tem condições Minha família tem condições Só que o dinheiro do meu pai é do meu pai Eu tô construindo o meu O Bruno tá construindo o dele E juntos a gente tá construindo a nossa família Então é óbvio que a gente vai enxergar Qual é o melhor investimento Quanto dinheiro a gente tem pra comprar Apartamento agora É o nosso dinheiro Vem do nosso trabalho E é assim que funciona Assim, a gente tá indo atrás De construir o nosso lar Do que a gente pode Então eu acho que eu tiro um pouco também Essa dúvida de vocês Do tipo Não sei se vocês pensam que eu tenho uma conta corrente com meu pai E que ele fica me dando todo o dinheiro que eu quiser Pai, me dá dinheiro hoje Me dá dinheiro amanhã Não é assim que funciona, gente É lógico Meu pai nunca vai me deixar passar perrengue Graças a Deus ele é um paizão Mas hoje eu vivo do dinheiro que eu construo E do dinheiro que o Bruno constrói A gente tem muito chão pela frente E a gente quer ir conquistando as nossas coisas aos poucos Então acho que eu tirei um pouco as dúvidas de vocês Em relação a isso também Eu acho engraçado até Alguns comentários que eu leio Então eu falei Acho melhor fazer um vídeo logo Pra tirar essas dúvidas do que ficar enrolando com isso Eu acho melhor já tirar todas as dúvidas de uma vez no vídeo Mas se eu não tirei todas as dúvidas que vocês têm Em relação a isso Vocês podem deixar aqui nos comentários Eu dou uma lida Se tiver coisa suficiente Eu posso fazer até outro vídeo falando sobre isso Vocês sabem que adoro fazer vídeo de bate-papo Adoro tirar as dúvidas de vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenha servido pra alguma utilidade pra vocês Não se esqueçam de se inscreverem no canal Compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham Que possa gostar do assunto, sei lá Não vejo a hora de chegar em 200 mil inscritos Tá chegando E me ajudem, por favor Beijo Até o próximo vídeo Tchau Por exemplo, se você vai pegar uma... Eu não sei se tá ficando confuso ou tá ficando bom Tá fácil de entender? Tá Vocês têm alguma dúvida? Alguma? Não, acho que é isso Tchau Tchau